Vazou, mulher! Vazou tudo do Project René, ligeiro! Eu sou a Tataline Zogany e vai estar vendo tudo o que foi vazado, né, do Project René. Mas vamos começar o vídeo de hoje. Eu sou grão de likezão, compartilho com seus miglises. Já se inscreve no canal, quando você não seja inscrito. E ativa o like pra receber todas as notificações aqui. Tem vídeo com quatro dias de ontem do migliseiro, vai! Gente, agora o Tataline, parceiro da EA, também é afiliado da dona EA. É isso mesmo. Quando vocês forem comprar qualquer pacote do The Sims 4 no EA App, vocês vão poder estar utilizando o meu código de criador Tataline, meus amores! E como que eu utilizo esse código? Como que eu utilizo? Vem o que eu vou te mostrar. Quando você estiver no EA App e você selecionar o pacote que você vai querer estar comprando, você vai colocar aqui, ó, finalizar compra. Eu tô botando só o exemplo, tá, gente? Aqui no 3 é, mas é no 4. Logo em seguida, vai abrir essa página de pagamento. E logo no lado direito, você vai encontrar, ó, aplicar código promocional. Então, você digita Tataline e você aplica. Dessa maneira, você já está ajudando aqui o Struber. Porque aí, a gente se barbariza e continua criando os conteúdos aqui. Então, use já o código do Tataline, ligeiro! Gente, Tataline está de volta! Tava viajando, tava em SP, tava em um conteúdo maravilhoso. Tava com saudades de estar aqui, ó, gravando pra você. Mas eu sei que tava tendo vídeo que eu tinha gravado na semana passada, né? Mas agora é o grão de Call Me Blacklist. E vamos falar de Project Rene. E meus amores, está aqui, ó. Primeiro teste de jogabilidade, recursos e telas. O novo teste de jogabilidade para o Project Rene vazou na internet. A gente já conversou sobre esse vazamento, né? Os vazamentos da EA, que todo mundo conhece. É, mulher. Enfim. Algumas semanas atrás, a EA e a Maxis claramente se posicionaram sobre fazer a diferença entre o próximo lançamento do Project Rene e que ele não substituirá a experiência atual do The Sims por uma sequência. Ou, nesse caso, não colocará o The Sims 5 em movimento tão cedo. Inclusive, isso aqui foi algo, né, de discussão. Tanto em live, até em grupos, né? Sobre o The Sims 5, foi cancelado ou não foi? Não sei o quê, não sei o quê. Enfim, isso aí é um outro assunto que você vai falar aqui, que o vídeo vai ser só sobre isso. Mas o que eu tenho para falar sobre é que The Sims 1, The Sims 2, The Sims 3, The Sims 4... Não terá continuidade dessa sequenciazinha que a gente conhece, né? Teremos outras coisas. Project Rene, que vai ser multiplayer, vai ter novos joguinhos do celular... E é sobre. Em vez disso, The Sims Project Rene é explicado como um jogo complementar. Tá aí, ó, que suportará todas as plataformas, incluindo HD, PC, Mac, consoles e mobile. Tá aí, porque a gente já sabia que o Prodry Rene... Eu acho que tudo que a gente sabia do Prodry Rene... Continua, entendeu? O Prodry Rene é que vai ser multiplataforma. Aquelas coisas que já tinham vazado. Eu acho que realmente continua sendo... E vai ter mais vazamento aqui, né? O objetivo do Prodry Rene é introduzir novas ferramentas personalizáveis. E fazer com que os outros jogadores se juntem a você na construção do mundo ao redor delas. Seja por meio de novas tinhas, builds ou interações de jogos exclusivas. E vocês também já estavam sabendo disso, né? Vão poder chamar os coleguinhas pra jogar juntos, né? Eu não creio que seja, tipo assim... Um mundo que todo mundo vai entrar e tem um milhão de pessoas jogando. Tipo assim, um MMORPG. Você vai criar a sua sala e chamar os amigos pra jogar com você. Eu creio que seja dessa maneira, né? Foi anunciada algumas semanas atrás que o Prodry Rene entrará em teste de jogo pelo decimulé. Inclusive, gente, dá pra você se inscrever pra tentar testar, tá? Eu me inscrevi, mulher. Eu quero ser só amado, mulher. Se você tentar que eu queria ser só amado. Além disso, parece que o The Sims Hub está se preparando para ser lançado em diferentes interações. Em breve, nas lojas mobile. Que vai se chamar The Sims Hub. É como se fosse uma plataforma, não sei se assim, né? Uma página onde vai ter todos os jogos do The Sims não tá lá. Tipo, vai ter o The Sims 4, o Prodry Rene, vai ter o My Sims. E vai ser, tipo, entendeu? Tipo, quando você abre a galera do Playstation. E você abre lá o Playstation. Tem lá, né? A loja pra você comprar as coisas. Tem a sua biblioteca. Eu acho que vai ser estilo isso. Eu acho. Tá? Aqui é o índice, né? Pronto. Vazamento. Agora, o vazamento que discutiremos abaixo foi relatado pela primeira vez por... Quê? Isso aqui é esse. Formiga pelo formiga. Queremos esclarecer que todas as imagens são relatadas por eles. E não são de nossa propriedade. Já pode dar uma barbaridade, né? É justo notar que o The Sims Prodry Rene, a lista é em fato de testes de jogo por meio de vários aspectos do jogo e os gráficos e recursos. Devem evoluir e ser melhorados durante o desenvolvimento. Espero que... Exato. Tanto que essa imagem que a gente já tinha visto, ele fala bem aqui, ó. Pré-alpha. É uma coisa muito de início de desenvolvimento, né? Exéclis. Os detalhes que você vira abaixo são apenas da versão mobile do The Sims Prodry Rene. E não contém detalhes ou informações sobre o lançamento nos consoles e tal. No consoles e IPC, né? Awesome. Descrição oficial da Google Store. Olha, já tem. Explora um bairro parisiense. Sim, sim. Seus atividades únicas e recompensas estilosos. Bem-vindo ao The Sims Labs The Hub. Escolha-se assim cada um um personagem único em sua própria história. E junte-se amigos e outros jogadores para explorar um vibrante bairro parisiense juntos. Olha, mulher, eu gosto. Reivindica novas roupas no thrift shop. Lá e vem, mulher. Os brechada aí, né? Não quer dizer só brechó, né? Não é brechó, é brechó. Trabalhando no café local ou completando missões. Realiza seus desejos na fonte da praça. Descobre itens colecionáveis e escondidos. Com êxitos moradores locais e muito mais. Ei, peraí, Dom! Junte-se amigos e outros jogadores para explorar um vibrante bairro parisiense juntos. Ou seja, porque de início, achava-se que a parte multiplayer seria só na construção, né? Pelo menos eu achava, né? E agora, claramente, não. Você vai jogar de fato, gameplay e tudo, né? Modo de simulação. Junte-se amigos e outros jogadores para explorar um vibrante bairro parisiense. Ai, que tudo! Ih! Os jogos do The Sims Labs são experiências de... Ah, tá! Os jogos do The Sims Lab... Ai, hein? The Sims Labs, The Hub. Ai, tá... Aqui não é do Roger René, é do The Sims Labs. Gente, tô confusozinho. Os jogos do The Sims Labs são experiências de protótipo ocasionais em testar pequenos pedaços de conceitos maiores de jogos. Os recursos deste aplicativo não é para entender necessariamente a direção ou conteúdo de qualquer jogo futuro do The Sims. Hmm... Então, esse The Sims Lab, você vai estar testando várias partes de jogos maiores. Não necessariamente é de um único jogo. Ou, por exemplo... Vai, se desculpe aqui. Ou não necessariamente é só do Project René. Desse... Vai, olha aqui, ó. Capítulo de telas oficinais. Vai! Tá aqui, ó. Thrift Unlocking Outfits. Work in progress. Olha, desbloqueei novos outfits. Olha, mulher! Menino, o tamanho do Plan Bob. É maior que o Sim. Olha, Bruna, que tá no pré-alfa, né? É até complicado você falar, assim, de se gostou ou não gostou do gráfico. Porque pode ser que mude tudo, né? Mas eu gosto dessa linhagenzinha, desse gráficozinho assim, entendeu? É... E o Sims aqui, eles são, aliás, meio massinhas de modelar, né? Mas eu gosto desse gráfico. Olha, trabalhe no café. Todo, viu? Trabalhar no café. É... Jogue com amigos. As pomba não é um. Olha as pomba não é um. Explore a vizinhança. Essa mulher já é parisense, né? Ai, calma. Tem mais ligeiro. Ah, tá que eu já pulei ali sem querer. Agora volto pra cá, volto pra cá, ó. Todas as informações acima sobre o projeto René foram capturadas por meio da listagem do The Sims Lab do Google Play. Ai, 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 ó. Porque você já tem acesso ao The Sims Lab? Eu não sabia que... Né, ó. Sobre esse jogo... Ah, esse quem já leu, né? Ih, quem já leu, ó. Experiência no jogo. O jogador que relatou sobre o projeto René e a primeira listagem do The Sims Hub também compartilhou algumas primeiras impressões e capturas de tela. Aprendendo detalhes sobre o que foi permitido no teste de jogo. Quão focada ele estava no modo ao vivo, que é o modo de simulação. E nas primeiras experiências de jogo e muito mais. Vamos olhar na primeira prévia abaixo. Ai, tá aqui, ó. Minha diferença. A jogabilidade desse playtest é focada unicamente a uma posição muito pequena de todo o jogo. Ah, viu, ó. Os elementos como molde construção e possuir seus próprios apartamentos do primeiro playtest são completamente ausentes nessa construção. Ai, eu queria clicar aqui pra gente ver ligeiro. Tá aqui, Alphane, ó. Desconectado. Porque vai ser, né, ó. A pessoa foi desconectada e a internet barbarizou. E aqui são as missões, ó. To do's. Comprar nova roupa. Aaaaaaah! Poder ir comprar roupinha, né? Vai ficar com a sacolinha na mão? Ou é que nem o The Sims 4? Que aqui a gente já chega julgando, viu? É. Encontrar status de gnomos exclusivos voltar amanhã. Olha, mulher. A gente quer uma coisa tão no pré, tão no início de desenvolvimento. Nem pra ter noção do que que é, né? Ah, fazer esse preço aí, ó. Os croissons, cupcakes. Nessa construção, não há criar um sim. Ah, que é nessa build, né? Que é tipo assim, é o que foi dado para eles testarem. Não tem o caso. Foi confirmado pro desenvolvedor que ele virá em um teste de jogo futuro. Você pode escolher entre 4 e 5 predefinidos mostrados abaixo na seção de captura de tela. Também não há nome de pré-definido para esses sims. Houve um sim que conseguiu fazer um glitch que tinha o nome pré-definido Hori. Esse personagem não pode ser obtido legitimamente. Depois que seu sim foi escolhido, o jogo exibirá imediatamente algumas missões iniciais para você começar. Essas missões mudam diariamente. A jogabilidade principal... Minuto é uma cuspideira. A jogabilidade principal dessa construção é você... Que é dessa build, né? É você trabalhando em um café com outros jogadores. Ah, e você trabalha no café com outros jogadores. Olha. Depois que você começar a trabalhar, o Cid e o PC começaram a entrar e se sentar. Ah, tá! E não ficar tomando café em pé, né, moleque? Deu desse biscuit que ninguém senta na mesa. Alguém tem que anotar o pesido. E será exibido um balão acima da cabeça deles, mostrando o item que eles querem. Então, você ou outro jogador tem que ir coletar esses itens. Gente, uma coisa. Café mania. Quem lembra? As cacuras do Orkut. Eles podem escolher ter café. Isso parece um croissant. Eles não podem escolher mais de um item neste momento. Por exemplo, croissant mais café. Essa é a principal maneira de ganhar dinheiro nessa build. Build é isso, tá, gente? Build é quando você recebe um jogo para testar ele. Eles mandam uma build. Que é só, tipo assim, é só o que você vai poder estar testando. Não é o jogo completo. É só uma parte do jogo. Então, isso se chama de build, né? Isso. E pode ficar muito repetitivo e trabalhando depois de um tempo. Iiiiiiii! E praticamente porque os trabalhos não dão tantos simbolhos. Há outra maneira de... Ah, faltou um... De ganhar simbolhos. E apenas subindo de nível. Você pode ganhar XP desejando na fonte. Conversando com o Sims. Completando missão e trabalhando café. Me lembrou... Nossa, ficou muito parecido com os The Sims do celular. Até porque é a esquerda do celular, né? Isso. Ficou muito igual, tipo, o The Sims Freeplay ou outro lá, né? Havia apenas cinco níveis para obter durante este teste. Cada um dando-se molhos ou um novo crachá. Café Chefs End. Acabou o expediente. Bem-vinda à noviziança. Tem sido uma longa jornada. Let's get Bella... Olha, Bella Goff! É a menina lá. Something to eat. Bella Goff é a menina. Cachona, não? Olha, mulher, o easter eggzinho. Assim, ó... Você pode gastar esses molhos arduamente conquistados na loja de roupas. Você não pode personalizar sua roupa e é forçada escolher entre cinco roupas pré-definidas. Mostradas em mais detalhes na seção de captura de ela, tá? Não tenho certeza no momento se essas roupas são diferentes. Depende de qual personagem você escolheu durante a introdução. E não há como redefinir seu sim no momento para escolher um personagem diferente. Entende? Então, isso é tudo que pode mostrar no momento. Entendi. Olha aí, ó... Olha a posezinha dela, né? Simbio. Uma estudante curiosa. Nova na cidade. Ela ama, né? A cultura vibrante da cidade. Atitude positiva. Né? Uma coisa nerdy. Olha, mulher. Ai, gente. Eu gostei. Eu gostei desse gráfico. Nossa, eu gostei muito desse gráfico, viu? É meio que o gráfico que tem lá no... Olha aí, que a criança ama. Como é que chama, hein, ó? É... Aqui já dá um barbarizamento, né? No gráfico. Aqui já dá um barbarizamento no gráfico, viu? Ó, as roupinhas. São algumas roupinhas pré-definidas, né? Aquele lá que as crianças amam, né? Que as coisas... Esqueci o nome. Fortnite. Não lembra uma coisa fortnighters? É, ó... Ai, prévia de jogabilidade. Ai, tá aqui, ó. Prévia de jogabilidade. Ah, agora dá pra ver direitinho, gente. Olha. Meu, as roupinhas... Aquele... É o Mickey? Ok. Ó, encontra alguma coisa para comer, né? Ó, olha! Muito bonitinha a praçazinha, né? Aí, bem ali que é a cafeteria, eu acho, né? Ó, a cafeteriazinha. Olha. Ela ser bonitinha, né? Fazer um desejo. Gaze at fountain. É tipo, ficar olhando pra fonte, hein? E ler a placa. Alfa. Porque digitar o nome da pessoa aqui, né? É... Olha aí, ó. Tá ali, ó. O povo... Gostei do jeitinho dele sentando, né? Ó, o jeitinho dele sentando. Aí você aperta nele aqui pra... Tem interação? Começar o expedite do café. Ah, então qualquer pessoa pode... Ah, então pera ainda. Então vai ser que nem no December 2? É só você ver o... Você vê o negocinho de café, você clica e pode começar a trabalhar lá? É tipo autônomo, né? É anônimo, né? Não é tipo você entrar na carreira de café e seguir... Ah! Play Café Shift. Ah, tá aí, ó. Clique nos clientes para pegar o pedido deles. Faça o café, sirva o café ou faça o expresso se for o pedido, né? Pick up the card order. Pegue o pedido correto. From the... Ah, no quiosque. E entregue. Don't make the customer... Não deixe o cliente esperando muito, né? She moves with customers and work with other players together. Tá aí? O que é she moves? Ó, mas trabalhe com outros jogadores para ter mais recompensas. Olha, mulher. Socado, né? Olha aí, ó. Como eu já tinha cinco personagens, por isso que tem pessoas idênticas. Olha, user interface. UI scale, text size, sons, music volume, video camera, sound effects. Ó, speaker setup. Ai, achei que... Será que vai dar pra falar dentro do jogo? Voice method. Toggle to talk. The toggle to talk button is... Ai, vai sim, gente! Vai dar pra falar dentro do jogo! Eita o RP! É, não é não? Ó, bottom, right, make button. Método de... The toggle... The toggle to talk button is... É tipo post to talk, não é não? Ou entendi tudo errado? Vale a post... Gente, vi aí o R. Pérez, hein? Ih! Olha, mulher! Velocidade de movimento, rotação, campo de visão... Passado. Pera aí. Visualização... Projeto... Ah, aqui ficou bem mais bonito, né? Projeto extra... Outra imagem do Projeto René surgiu na web. Dessa vez em alta qualidade. Pela aparência de sombras e luz... Essa pode ser uma captura de tela do protótipo do PC no jogo. Uuuuh! Embora não fosse confirmar nada... Olha, mulher! Como se fosse... Meu Deus! Olha como se esse fosse o do PC! Não, tá bom que se lascar. Esse garrafo aqui pra mim é perfeito! Porque ele é a mistura do cartunesco... Com um pouquinho do realista, né? Ó... Menina, esse gráfico... Meu filho, ele já pode parar aqui, viu? Bote esse gráfico... Que pra mim já tá maravilhoso. Bora só ver o Sims, né? Como o spin-off do Projeto René e Sims ainda tem desenvolvimento inicial... Vale ressaltar que essas imagens definitivamente não representam a jogabilidade final... Ou que o jogo poderia ser em termos gerais, exatamente. Há até um relatório no Twitter finado pra nós aqui do Brasil. Sobre os arquivos do jogo de teste. Alegando que há referências a High Sliders, Base Game Pass... Que? Os arquivos do novo teste também mencionam controle deslizante de altura, caso avançar em animais de estimação... Olha a animais de estimação do jogo base, finalmente! E estações! Em breve eu faria uma pausada completa sobre mineração de dados. Minha opinião... Ah, tá. Obviamente, há muitas áreas em que o Sims do Projeto René poderia melhorar ao olhar para essas telas. No entanto, pode ser muito cedo para criticar algo que a gente tem que fazer no mídia de protótipo, né? Que é o pré-alfa. Ainda assim, acho que é justo compartilhar que realmente espero que isso não se transforme em uma... Em outra experiência de Sims mobile. Por favor! Era isso que eu ia comentar. Porque pelo que foi descrito... Negócio de grande experiência... E não sei o quê... Fica muito parecido com o Sims do celular. Por mais que ali seja do celular, mas pelo amor de Deus, né? Porque jogo do celular geralmente é assim... Aí você tem que esperar um tempo para carregar energia, para poder continuar as coisas. Ai, é pavoroso! As prévias que obtivemos aqui são exclusivamente do teste de jogo mobile do Projeto René. Mas ainda há alguns detalhes preocupantes, se você olhar mais de perto da interface. Isso parecerá afetar em toda plataforma de lançamento em potencial. O que foi que eu não vi? Ó, todo aquele vídeo... Esse aqui que a gente viu... Só olha como era... Né, ó... O gráfico era diferente, né, mulher? Todo sistema de missões, post, XP e meta virtual, Trazem mais especulações sobre o The Sims. Se aproxima de um modelo... TIE OF FORTUNICE, ó! De videogames com esse spin-off. Já obtivemos uma confirmação de que o The Sims Projeto René será um jogo free-to-play. Exato! Olhando as imagens deste teste de jogabilidade, parece que eles já estão integrando esta abordagem freemium. Em aspectos centrais da identidade do jogo. E eu não gosto muito... Freemium é o quê? Que é free, mas aí tem uma parte pra você pagar... Ai, mulher! Ixi! Então eles... Meu Deus! É aquele negócio que você vai ter a moedinha... Pra... Não! Se fizer desse jeito, tira no pé, viu? Olha, dona EA, viu? Tu presta atenção! Porque se fizer com essa paraçada de negócio de moedinha, pra ir conseguindo as coisas... E pra você comprar a moedinha que nem a maioria dos jogos que é de celular... Pelo amor de Deus! Não toleraremos! Não, mulher! Sério! Não! Se for... Não! Não, você entende. Mas não tem o que falar. Ah, já até me conheci aqui. Até beber água, deixa eu ver. Não! Não, 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 não! Se for nesse estilo... Ou seja, é tipo a linha de page to win. Eu sei que não é uma competição, mas entender-se... Vale! The Sims 4 está recebendo toda atenção com anúncio de novo DLC. Ah, tá! O tipo de DLC que são os Creator Kids. Além disso, a revelação de The Sims 4. Pé na cova que tá chegando, hein, gente! Faltam 30 dias! Ah, mais lançamento para a franquia The Sims no futuro. Junto com o Prod e Renee. Incluindo, tá aí ó, mais Sims para Nintendo Switch. Ah, é The Sims Project Stories. Que esse que vai ser pra celular, né? Parecer outro lançamento para dispositivos móveis. Com foco em ser uma plataforma para criar e compartilhar histórias... Ah, é uma plataforma para criar e compartilhar histórias. Não vai ser um jogo em si, né? Você acha da última onda de capítulos de tela... Eita, meus amores! E aí, eu fiquei um pouco confuso. Porque assim, ó... Bem aqui, ele fala do The Sims Labs, né? Ah, tá. Não, mas tudo isso aqui é só Prod e Renee. É. É porque eu acho que no caso aqui, quando ele colocou The Sims Labs, do The Hub, né? Ele tá... O foco é o Prod e Renee. Porque é o jogo novo que está vindo e que está sendo testado. Não tem mais nada que tá sendo testado por agora do The Sims, não é? Até onde eu sei. Porque, ó... The Sims 4, The Sims 4. Mas sim, já... né? O Project Stories, pelo visto, não vai ser um novo jogo. Ele vai ser uma plataforma para você compartilhar as coisas. Tipo a galeria, eu acho. Entendi assim, né? Mas de outra forma. Então, realmente... Vale, pai? Então, realmente, eu sou Prod e Renee. Exato, é. Então, né? Não tem muito o que pensar sobre. Sobre a questão gráfica. Sobre jogabilidade. Porque, como a gente já falou 10 mil vezes. É uma coisa que tá muito no início do desenvolvimento. Pode ser que mude tudo. Que o gráfico nem seja assim. Que a jogabilidade nem seja assim. Mas me bateu uma aflição nesse rolê das moedas. Que é por isso que eu não jogo muito jogo de celular. Porque eu tenho um pavor dessas coisas. E eu acho que todo mundo tem, né? Aí você compra uma moedinha. Você consegue comprar mais energia. Você consegue jogar por mais tempo. Mas aí, isso não combina pra jogo de computador, né? Até onde eu sei. Ou combina. No celular, a maioria é assim, né? Então, assim, é isso que eu fico um pouquinho assustada com esse rolê, tá? Mas essa foto aqui, pra mim, ela foi meio isso em milhões. Essa foto que ela tá... Me lembrou, aliás, um pouquinho Paralives, né? É... Na verdade, não. Me lembrou, sabe o quê? Viva Land! Final do Viva Land, mulher! Que ninguém nem ouve mais. Não lembrou Viva Land? Lembrou muito Viva Land. É Paralives não. Paralives é mais cartunesco, é. Enfim, né? Vai dar pra fazer RP Ghost sem dar linhas aqui, né? Eu acho que vai dar pra fazer um RPzinho com seus amigos. E é sobre! Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Expectativas, tá? E não esquece de compartilhar com seus amigos. E até o próximo vídeo. Beijão! Tchau! Tchau!